Olá alunos do YouTube, tudo bem com vocês? A dica hoje é para quem tem cabelo curto assim como o meu São três penteados fáceis, bem rápidos para ir para a escola Quando a gente está indo para a escola, a gente sabe que a gente não tem tempo de ficar fazendo muita coisa Não tem nada difícil aqui, tá? Então são penteados que eu uso demais e vocês vão gostar muito O primeiro penteado, gente, é um coque, mas só que é um coque diferente, sabe? Eu pego metade do meu cabelo, você pode deixar o cabelo liso ou o cabelo enroladinho E eu uso mais com cabelo liso porque eu não faço cachos assim todos os dias Aí eu vou fazer um coque bem no alto da minha cabeça com só metade do cabelo Ó, eu gosto que ele fique bem altinho e bem bagunçadinho E eu vou prendendo com grampinho Ele fica um coquinho assim, mas eu gosto muito E eu sempre vou para a escola assim e se você é aluna, você também pode ir para a escola assim Eu acho super estiloso Quando penteado, você vai colocar o seu cabelo no meio Tá? E vai fazer... vai pegar também metade aqui do cabelo Um pouco, né? Metade não, um pouco do cabelo E vai fazer uma trança normal Quanto mais apertadinha, melhor, tá? Ficou mais ou menos assim Agora que você já fez aqui, você vai fazer a mesma coisa na parte de baixo, tá? Então vamos fazer Deixa eu prender aqui Pra não atrapalhar E eu vou fazer a trança normal do mesmo jeito, tá? Não tem segredo nenhum E aí, depois que você terminar, você vai fazer a mesma coisa do outro lado Aí eu prendo com aqueles elastiquinhos pretinhos A gente compra em farmácia uns bem fininhos, quer ver? Ó, esses elastiquinhos aqui Eu já pego da cor do meu cabelo Como o meu cabelo é fino, pra não, né? Pra não sair nada disso Agora eu vou ficar com duas trancinhas assim E agora eu vou fazer do outro lado também Aí, meus amores Vocês vão pegar as duas tranças E vão enrolar uma na outra Pra ficar uma coisa diferente assim, sabe? Aí vocês vão colocar aqui pra trás Tá? E vão prender com um grampinho Da cor do cabelo de vocês Aí você arruma bem bonitinho Que eu tô gravando aqui Daí fica, né? Meio estranho Você puxa aqui um pouquinho pra frente Aí você coloca uma tiara que você tiver Eu vou colocar essa aqui de pérolas por dentro, ó Tá vendo? Que fica muito fofinho Que fica muito fofinho Parecendo uma princesa Se você quiser De puxar aqui, ó E aqui atrás também Porque como o cabelo é curto Ele já não fica mesmo Aí você pega E amarra o teu cabelo Aqui em cima eu gosto bagunçadinho também, sabe? E amarra o teu cabelo E deixa assim Aí você pega um lencinho, ó Aí você pega um lencinho meio quadrado Pega uma pontinha Pega outra pontinha, ó Aí ele vai ficar assim, ó Tá vendo? Esse desenho Deixa eu arrumar bem certinho, né? Pra ficar alinhado Pra não ficar bagunçado E você pega e coloca assim, ó Tá vendo? Aí você coloca assim, tá vendo? Aí, gente, eu acho esse lindo Aí se você tiver o Star Ou Vans, sabe? Ou Keds Ai, eu usar isso aqui Eu acho lindo Deixa eu ver Aí fica assim Ai, fica parecendo um ano 60, sabe? Eu adorei E esses, meninas, são os três penteados Que você pode ir pra escola Eu tenho infinitos outros penteados Se vocês gostarem de penteados Pra cabelo curto Pra ir pra escola Vocês Cliquem muito em gostei E comentem aqui embaixo, tá? Como eu tenho cabelo curto agora Eu tenho que ficar inventando moda Ah, daí se você tiver uma argola Pra usar com esse penteado aqui Você vai arrasar na escola Tá bom? Então é esse o vídeo Se você é novo por aqui Inscreva-se no canal E clica em gostei E comenta aqui embaixo Pra me deixar muito feliz, tá? Pra ser minha nova BFF Beijo, gente Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho